E a cidade de Rouen, a 140 quilômetros de Paris, na França, preparou uma grande estrutura para receber os jogos do Mundial Escolar de Handball. São cinco arenas destinadas aos jogos e a empolgação com o evento começa com as autoridades locais. Que tal confundir o Ronaldo Fenômeno com o português Cristiano Ronaldo? Que Cristiano Ronaldo... Essa garf marcou a passagem da Ministra dos Esportes da França pelo Brasil em 2013. E claro, todos levaram literalmente na esportiva. Hoje, a anfitriã do Campeonato Mundial Escolar de Handball, é só empolgação para receber representantes de mais de 20 países. Entre eles, a delegação do Kaique Balduíno. Bem-vindo a Rouen, bem-vindo a Normandinha, bem-vindo a França no Mundial Escolar de Handball. O campeonato começa para valer sexta-feira, dia 11, e vai até o dia 19 de março. Rouen é tradicionalmente conhecida como a Cidade dos Sem Pináculos, que são as estruturas pontiagudas no topo das edificações marcantes da arquitetura local. A chefe de educação da cidade diz que está tudo pronto. Eu sei a capacidade que Rouen tem para lidar com grandes eventos. Nós podemos fazê-lo. São cinco arenas onde vão acontecer os jogos. O Kaique Balduíno representa o Brasil e está no grupo B, com Hungria, Irã e Suécia. A gente já conseguiu vencer a Hungria na Turquia em 2014 e a gente conseguiu vencer a Suécia em 2012. O Irã nunca ficou classificado entre os oito melhores do mundo. Então, teoricamente, por esse lado, a gente pode dizer que a gente tem uma grande chance de se classificar entre os dois e tentar conseguir nosso primeiro objetivo, que é a classificação. Porém, como é uma competição em dois e dois anos, que a gente não consegue fazer intercâmbio direto com os países da Europa, então pode ser que o nível esteja de outro nível dessas seleções. Então a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que trabalhar mais forte ainda para tentar superar eles nessa competição. Além de muito handebol, serão nove dias de confraternização e oportunidade de alcançar novas marcas no esporte. Estudiosos fazem sua história. Na minha opinião, os jogos escolares fazem estudiosos fazerem história no esporte. A Federação Francesa de Handebol apoia esse projeto nas escolas.